Olhe a palma! Palma! Olhe a palma! Agosto é o mês do folclore. Olhe o pé! Que tal receber na sua escola um espetáculo musical com bonecos e histórias, falando com muita poesia de sacis, bois e brincadeiras tradicionais? A companhia Tempo de Brincar leva até você um espetáculo Mambembe e convida a todos a conhecer o rico universo das culturas populares. Palma! Olhe a palma! Fale com a gente! Olhe o pé! Olhe o pé! Olhe o pé, 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 olhe o